Mas mãe, você explicou pro Juvenal que a gente tá interessado em comprar casa? Eu expliquei, filho. Ele até gostou de saber disso, mas ele disse que a gente ia demorar muito tempo pra juntar o dinheiro. E aí, o que que o Otário falou? Não fala assim, Péu. Eu não gosto quando você fala desse jeito. Vai, mãe, fala logo. O que que o Juvenal falou? Ele disse que prefere vender a casa à vista e foi logo pregando a placa aí no muro. Ai, tô tão chateada. Não fica assim, mãe. Não fica assim. Esquece essa placa, tá? Ela não vai atrapalhar em nada a nossa vida. Ah, não. Isso aparece alguém afim de comprar a nossa casa. Ninguém consegue vender o imóvel de uma hora pra outra. Deixa o Juvenal anunciar a casa. Enquanto isso, a gente vai juntando um dinheiro pra ir ao sinal. E se o seu negócio de festas rolar, né? Que negócio? Que festa? Mãe, eu convenci o diretor do Clube Nacional a me ceder um espaço incrível pra dar as festas pagas. Você vai ver, mãe. Rapidinho, a gente vai conseguir juntar uma grana pra comprar a casa. Ai, meu filho. E os seus estudos? Dá pra conciliar, mãe. Ai, não sei não, Pedro. Não sei não. Você tem que falar com o seu pai. Eu acho que ele não vai gostar nada dessa história de festa. Fator RH. Era isso que a gente tava procurando? Precisa procurar um médico, Arthur. Ué, pensei que você já tinha ido. O problema é que meu pai conhece minha ginecologista. E se ela conta pra ele que eu tô grávida? Julia, conta logo pro seu pai. Acaba com esse sofrimento. Na hora que eu contar pro meu pai, aí é que o sofrimento vai começar de verdade. Olá. Tão estudando ainda? Não quero atrapalhar, hein? Não, não. Já terminou já. Não é não, Julia? Aham. Bem, tô indo, então. Tchau. Certo. E aí, filha? Estavam fazendo trabalho de genética? Aham. Vou te confessar, filha. Na sua idade, eu também não era muito fã de biologia. Fiquei até em recuperação. E não foi uma vez só, não. Também não é muito a minha praia, não, pai. Mesmo assim, filha. Você só tira notas boas. É isso que eu admiro em você. Além de inteligente, você leva a sério tudo que faz. O que é isso, pai? Sou só uma garota comum. Não, Julia, não diz isso. Você não é só uma garota comum. Eu tenho certeza que você vai muito longe. A única coisa que eu te peço é que você não deixe nada atrapalhar o seu futuro. Ah, pai. O que foi, Julia? Algum problema? Não. Só gosto de casinha pra se dar com você. Acho que é seu telefone. É. É. Peraí. Alô? Olha, eu não tô podendo falar agora, Fred. Você não respondeu nem o recado que eu te deixei, Julia. Tô começando a desconfiar que você anda fugindo de mim. Tá bom. Te ligo mais tarde. Seu Fausto! Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Você quer que eu passe um cafezinho? Não, eu quero que você vá pra cozinha. Tô precisando conversar a sós com o Frederico. Sim, senhor. Ou melhor, fica aí. Sim, senhor. Fred. Vem cá. Tô precisando conversar com você. E aí, pai? Tudo bem? Tudo péssimo, né, Fred? Eu até entendo você não ter revidado a agressão na hora. Mas depois você fica frente a frente com o sujeitinho e perdoa o marginal. Quem foi que te orientou a fazer isso? Foi sua mãe, é? Ninguém. Fui eu que quis. Olha aqui, filho. A vida não é esse mundinho cor-de-rosa que a sua mãe pinta pra você, não, viu? Para, pai. Eu não quero mais falar desse assunto. Fred, homem que não se impõe, que baixa, guarda, se ferra, entendeu? Você queria que eu fizesse o quê? Que eu saísse no tapa com o cara, é isso? Não, eu queria que você denunciasse o canalha pela agressão pra que a diretora do colégio pudesse expulsar ele. Para, pai. Minha cabeça tá doendo. Ai, filho. Você não pode deixar esse vagabundo impune, Fred. Ai, por favor. Filho, filho, o que foi, filho? O que foi? O que que tá acontecendo? Olha pra mim, filho. Aí, agora. Aí, meu irmão, desliga essa música, Fred, desce aqui. Desce aqui, rapaz. O João vai derrubar você não descer, rapaz. Meu irmão, me respeita, tá? Eu tô trabalhando agora. Me respeita? Você beijou minha namorada? Você me respeitou? Se eu for facilitecer, eu vou ser bom. Tá maluco, mulher. Me larga, me solta que eu vou pegar esse cara. É isso? Para, Fred. Para. Eu vou te pegar, o seu bundão. É bem, pegar, mano. É bem, pegar. É bem, suburbano. Tomando o sermão e falar pra ver a cueca, seu perra. O que foi, filho? Fala comigo. O que que tá acontecendo, Fred? Pode ficar tranquilo, pai. A dor já passou. Também não precisava ter reagido assim, né, Fred? Só porque eu descobri uma postura mais firme. Agora eu já tô bem. Ótimo. Agora deixa eu te pedir uma coisa, Fred. Não comenta nada disso aí com a sua mãe, viu? Nem com a Catarina. Tudo bem. Mas posso saber por quê? Você quer ficar mais tempo de molho em casa, é? Você sabe como é que elas são. Qualquer coisinha elas exageram. Vêm problema em tudo. Ficam estressadas. Mulheres. Tudo bem. Pode deixar. Por mim, o assunto morre aqui. É isso aí, falou, meu campeão. Assim que eu gosto. É isso aí. É isso aí.